Fala aí pessoal, eu sou o Gabi Fercai e sejam bem-vindos a mais um vídeo de significado de nomes. E o nome de hoje é Fabrício. Fabrício é um nome masculino que significa ferreiro, artesão. O nome Fabrício ao contrário fica assim, oicibaf. Outras formas de escrever o nome Fabrício são essas aqui. Bom, é isso galerinha, eu vou ficando por aqui. Agradeço muitíssimo pela audiência de todos vocês. Se vocês gostaram, deem joinha aí, deixem seu like pra me ajudar. Me sigam lá no Instagram, tem sempre coisas legais que eu posto lá. É isso aí, até a próxima e belos e belas. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri